Passarinho? Que som é esse? Esse som é o som do piano. Piano é assim. Essa é a criança brasileira que viu o castelo. Marcelo Taz entrando no Castelo Ratingum. Neste castelo eu sou o mais jovem. É fácil essa, né? Todo mundo tem trezentos, quatrocentos, quinhentos anos. Professor Tibúrcio apresentando o CQC. Olá, classe. Hoje vai dar ruim. Ernesto Varela perguntando no Provoca. Você sabe qual é o ponto mais importante na vida de uma pessoa? O ponto de interrogação. Telekid no papel de vilão de uma novela mexicana. Não, o vilão é você. Por que você não quer interpretar um vilão? Porque eu sou muito modesto. Achei que você ia falar por que não. Porque sim. Porque sim não é resposta. Boa, 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 boa.